E vai apresentar Te daram uma ideia, escute o que eu vou falar Tá ligado a mim, eu quero ver mais com o Ima Você daram uma ideia, se liga aí então Logo depois de mais, é o João Cabeção Te daram papo reto, na moral vou te falar Sua ex vai pedir, é também da BDA Vou te daram papo reto, o Matheus já rimou Tá ligado na parede Tá ligado amigo, vou te dar sem dó Tá ligado amigo, essa rima eu pedi mas não tem dó Mas nada a ver que eu falei, tô representando de novo Essa câmera aqui, vai aparecer na Rede Globo Mas se liga na minha ideia, escute o que eu vou falar Tem maikinho MC, tem essa ativa do MDH Mas se liga no meu papo, escute o que eu tô falando Tamo geral aqui agora, mas depois nós vou rimando Mas se liga no meu papo, escute o que eu vou falar Não é com essa garota aqui não, você agora que vai rimar Então já é agora, o papo eu vou tentar mandar Pra mim quem tá fedendo aqui é MDH Eu já caguei, foi o que eu falei Mas agora eu passo a bola pra Maiko aqui rimar Maiko não corre não E aí Obrigado.